HSM Expo Management. 10 anos desenvolvendo pessoas, empresas e negócios. As temas são atuais, bem pertinentes para o momento. Pessoas que se agrupam uma vez por ano para falar sobre novas ideias. Inspira a gente a enxergar o gerenciamento de uma forma diferente. HSM Expo Management 2010. De 8 a 10 de novembro em São Paulo. Realização HSM. HSM Expo Management.